E aí, sua família econômica consegue poupar ou gasta muito? E os seus filhos? E o seu cônjuge? E você? Olha, a economia é uma habilidade que pode e deve ser aprendida e desenvolvida na vida em família. Algumas pessoas vão ter mais trabalho, mas todos podem aprender. A economia está baseada em alguns princípios. Um deles é o da propriedade alheia. As coisas que estão em minhas mãos não me pertencem. Elas são do Senhor. Um outro princípio é o da prestação de contas, porque um dia Deus vai me pedir que eu preste contas a Ele por todas minhas decisões, inclusive as financeiras. Você se lembra da parábola dos talentos? Então, um dia eu vou precisar dizer ao dono de tudo como usei aquilo que era dele e que me foi emprestado durante a vida. Por isso, eu devo procurar gastar o mínimo em cada compra e conseguir o máximo em cada centavo gasto. Devo honrar aquele que é dono do dinheiro que está em minhas mãos. É o dono de cada uma destas coisas. Então, em cada decisão financeira, devo procurar honrar ao Senhor. Assim como diz Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. E é nos pequenos gastos que a gente vence a batalha para economizar. Cuide dos centavos e os reais cuidarão de si mesmos, diz Ellen White. E em nosso site, você pode encontrar uma lista com várias sugestões para proteger suas economias. Lá também você vai encontrar ideias sobre como economizar praticando a medicina preventiva. Muito interessante. Os oito remédios de Deus. Mas a Bíblia já diz que o problema maior que a gente tem é enfrentar a própria cobiça que nos tenta. E ela se revela de maneira especial quando vou ao shopping ou entro no supermercado. É ali que acontece a luta entre minhas vontades e necessidades. Quem será o vencedor? Salomão já dizia que quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Mas Jesus nos anima a desenvolver o domínio próprio. Ele diz Isso quer dizer que quem vive para se agradar perde a vida. Mas ganha quem vive para agradar ao Senhor da vida. Jesus tinha alguns critérios para decidir o que iria fazer. E este era o segredo do seu sucesso. Em João capítulo 4, verso 34, ele diz A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele também diz em João capítulo 6, verso 38 Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Sabe, existe um risco grande quando alguém passa pela vida seguindo apenas a sua própria vontade como critério para as decisões. Ellen White diz que os que vivem para satisfazer o apetite e os desejos egoístas vão perder o favor de Deus. E vão perder a recompensa celeste. Estão dando testemunho diante do mundo de que não tem fé genuína. E quando tentam comunicar aos outros a verdade presente, o mundo vai olhar para essas pessoas e vai considerar as suas palavras como o metal que soa e como o sino que tine. A realidade é que uma vida simples está muito mais em harmonia com a vontade de Deus e com o próprio Cristo, que deixou ao céu para viver de modo muito simples. Um exemplo deve ser a nossa casa. Como a mobiliamos? Móveis trabalhados e caros representam não só um desperdício de dinheiro, diz Ellen White. Eles trazem para a família pesado fardo de cuidados, trabalhos e perplexidades. Então, ela aconselha, mobilie sua casa com móveis simples, com coisas que você possa manusear livremente, limpar com facilidade e substituir sem grande custo. Com bom gosto, você pode tornar um lar que é simples, atrativo e aprazível. Então, meu amigo, minha amiga, fuja da pressão social para a ostentação. Ellen White diz que não devemos nos sentir perturbados se os nossos vizinhos constroem suas casas e as mobiliem de tal forma que nós não somos autorizados e não conseguimos acompanhar. João, o apóstolo, escreveu em sua primeira carta, e eu quero que você me acompanhe na leitura. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência que quer dizer desejos, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo vai passar, bem como os desejos do mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E é isso que eu desejo para você e desejo para mim também. Que tal orar antes de cada decisão financeira, para saber como ganhar, como comprar e como economizar segundo a vontade de Deus? E na presença do Senhor. Ele nos ama e promete em sua palavra, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Que o Pai do céu abençoe ricamente sua casa. Que o Pai do céu abençoe ricamente sua casa.